Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Darnes do canal Tio Gui Pelo Mundo. Galera, hoje eu quero trazer um assunto muito importante. Vou até tirar o óculos porque isso realmente é importante, galera. E perigoso. Então, o que eu quero falar hoje? Sobre os imigrantes que estão sendo deportados da Inglaterra. Mas eu não estou falando de imigrantes sud-americanos. Estou falando de imigrantes europeus, italianos, espanhóis, portugueses e todos os outros aqui do leste europeu estão sendo deportados da Inglaterra. É, meu querido. Já se fosse aquele tempo da União Europeia. E o que está acontecendo? Eu quero explicar para vocês. Primeiramente, eu quero explicar para vocês, para que vocês comecem a entender a história. Por que a Inglaterra pediu para sair? Porque a Inglaterra nunca aceitou imigrantes. Ela não gostava dos imigrantes que entravam lá. Ela nunca gostou. Então, ela gostava de uma parte dos imigrantes da Europa. De outros países ela não gostava. Mas ela era obrigada a receber, porque ela fazia parte da União. Então, uma das maiores brigas da Inglaterra, do Reino Unido, foi sair da União Europeia devido a isso. Porque eles não queriam aceitar esse tipo de imigração. E resolveram sair. Foi uma das maiores brigas, realmente. E o que está acontecendo agora? Quero trazer essa informação para você. Cidadãos europeus que tentaram entrar na Inglaterra foram deportados. Foram para a salinha. Foram para a salinha. Vai tentar entrar na Inglaterra. Eles vão te embarrar. Mas um ou outro italiano vai conseguir entrar, talvez, sem problemas nenhum. O que está acontecendo agora? Essas pessoas que foram deportadas, mais ou menos 30 pessoas já foram deportadas de vários países aqui da Europa. Eles foram lá, pararam na imigração e, depois de uma pressão da própria polícia, da imigração, eles revelaram o que estavam indo fazer lá. A maioria depois falou, não, estou vindo aqui para trabalhar, que não pode mais. Então, ela não é mais obrigada a receber cidadãos da União Europeia que querem ir trabalhar lá. Beleza? E, nesse caso, eles começaram a selecionar. E essas três, essas 30 pessoas que foram deportadas, elas, ao passar do tempo, sendo pressionadas pela imigração, acabaram falando a verdade. Então, um conselho que eu quero dar para vocês que estão indo para lá, mesmo tendo a cidadania europeia, mesmo tendo cidadania italiana, portuguesa, espanhola, que seja. Se você está querendo ir lá para trabalhar mesmo, não diga a eles que você está indo para trabalhar. Vá bem organizado, vá com um hotel reservado, vá com dinheiro suficiente para você gastar durante esse período que você vai prometer a eles que vai ficar lá. Não adianta ir para lá com pouco dinheiro, sem saber onde ficar, sem ter um hotel reservado, como você está indo, talvez, para a casa de um amigo, de um parente, alguma coisa que está lá. Tem que ser bem bonitinha a coisa, entendeu? Tem que ser bem feito, porque senão você vai ser deportado, indiferentemente se você tem cidadania europeia ou não. Então, a dica que eu queria deixar para vocês é essa, tomem bastante cuidado. Agora, vocês que vão tentar entrar na Inglaterra, mesmo sendo cidadão europeu, organiza bem essa viagem, planeja bem, deixa tudo certinho para você evitar esses problemas. E essa coisa chata, né, de você ficar lá detido na imigração, talvez até dois, três dias, é uma experiência horrível, porque você vai ficar dentro de um local fechado, que é praticamente uma prisão dentro do aeroporto, tendo direito à alimentação, tendo direito a tomar banho e tudo, mas você vai estar fechado. Tem relatos ali de pessoas que ficaram ali até sete dias e não deixaram eles terem contato nenhum com pessoais externos, né, pessoas com a família ou com alguma coisa assim, é ridículo isso, na verdade, é uma coisa bem triste, né. Alguns já ficaram dois, três dias presos lá e não puderam ter contato com ninguém para o lado de fora, avisar que estou bem, que estou vivo ou não. Então, isso é uma briga que está acontecendo muito grande aqui, até recentemente, acho que dois dias atrás, se eu não me engano, já teve um conflito no mar entre a França e a Inglaterra, os pescadores franceses começaram a entrar um pouco na área da Inglaterra, a Inglaterra já mandou duas lanchas lá na Militares para ir lá ver o que estava acontecendo, aí teve uma discussão, bate-papo, manifestação dos pescadores franceses, e se exaltaram o clima, etc e tal, e depois, por enquanto, foi amenizado. Então, a briga está muito grande, tem muita gente sendo deportado que está indo para a Inglaterra, mas também tem muitos ingleses que estão vindo para a Europa, que estão sendo deportados também, principalmente no meio da pandemia, teve muitos ingleses que foram deportados, principalmente da Holanda e de lá de Amsterdã. Eu vi várias reportagens que vários ingleses foram para lá fazer conexão para Amsterdã, para ir para a Espanha ou para ir para a Itália, e Amsterdã não aceitou. Falou, não, você não tem visto, você não tem direito de entrar aqui. No meio da pandemia só pode entrar residentes, e eles como não conseguiram provar que tinham casa, que eles têm, na verdade, casa aqui na Itália e na Espanha, estavam alegando que estavam vindo para uma dessas casas aqui, mas como eles não têm a residência aqui, num desses países provado, porque a residência deles consta como eles moram na Inglaterra, eles também foram deportados, e não foi nenhum nem dois, foram vários que deportaram. Então, vários países aqui também da União estão retalhando as decisões da Inglaterra. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa, planeja bem a sua viagem antes de ir para a Inglaterra, beleza? Para evitar qualquer problema de ser deportado e ficar com carimbo lá no passaporte, desnecessariamente, né? Uma experiência ruim que a gente pode acabar tendo que levar para o resto da vida, né? Beleza? Vamos lá então, tchau, tchau, abraço!